O que é o céu? 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 Você tá dentro da sacra de dentro da torre Atenção, final do risco De lugar no chão Atenção, final do risco Atenção, final do risco Atenção, final do risco Atenção, final do risco O risco Atenção, final do risco Atenção, final do risco Atenção, final do risco